E aí, tudo certo? Bora falar sobre os processos de independência na América Espanhola. Tá vendo aqui o símbolo da Libertadores? O que isso tem a ver com esses processos de independência? É uma das coisas que eu vou contar nesse vídeo. Mas, antes de mais nada, vamos entender o que é a América Espanhola. No caso, seria o território da América que pertencia aos espanhóis. Lembra lá do Tratado de Tordesilhas? Esse daqui, ó. Ele definia o que ficava para os portugueses e o que ficava para os espanhóis. Como eu já comentei em outro vídeo, os portugueses foram avançando para dentro dessa linha do Tratado de Tordesilhas. Principalmente na época da União Ibérica, quando Portugal e Espanha tinham o mesmo rei. Porque aí, como havia uma só coroa, não tinha mais aquela preocupação de ser terra dos portugueses ou dos espanhóis. Então, principalmente naquele momento, os portugueses avançaram para dentro do território, a partir do Tratado de Tordesilhas. Mas aí, vocês veem aqui, tudo que fazia parte dessa América Espanhola é o que está coloridinho aqui, né? Tinha o vice-reinado da Nova Espanha, onde atualmente é o México, a Capitania-Geral da Guatemala, tinha o vice-reino da Nova Granada, a Capitania-Geral da Venezuela, a Capitania-Geral de Cuba, Flórida, que era um território também espanhol, vice-reinado do Peru, vice-reinado do Rio da Prata e a Capitania-Geral do Chile. Já a América Portuguesa era o Brasil. Notem que, enquanto os portugueses tinham um único grande território, então, que era chamado de Brasil, os territórios espanhóis ficaram divididos e, por eles serem em várias partes da América, não tinha como centralizar tudo numa única administração, eles dividiram em vários vice-reinados ou capitanias, né? Para que assim pudesse ficar mais fácil de administrar esse grande território. E, com o passar do tempo, passou a ocorrer uma crise do sistema colonial, ou seja, do sistema de colonização dessa América Espanhola. E, no ano de 1700, há o problema de sucessão na coroa espanhola, porque o rei, o Carlos II, morre sem deixar herdeiros. E aí, várias nações europeias se envolveram nessa disputa, né? A Áustria, a Inglaterra, a Prússia, Portugal, a França, acabaram disputando para ver qual família assumiria o trono espanhol. E acaba, então, que a família Bourbon acaba assumindo o trono. Esse aqui, então, é o Felipe V de Bourbon, que vai assumir o trono da Espanha. Ele era neto do Luís XIV, lá da França. O rei Sol, né? Aquele rei que foi o auge do período absolutista. Foi mais de uma década de guerra pela sucessão do trono. E aí, os colonos, aqui do território da América Espanhola, passaram a comercializar com mais povos, além do que era permitido pelos espanhóis, porque dentro do chamado exclusivo colonial, eles poderiam comercializar apenas com a Espanha. Mas eles passam a não só comercializar dentro dos territórios da América Espanhola, como também com outras nações europeias. Isso aumenta bastante, então, nessa crise do sistema colonial, causada inicialmente pela questão da sucessão do trono. E aí, isso acaba permitindo mais lucros, inclusive, para os criolhos. Então, vamos entender como se organizava essa sociedade na América Espanhola. A gente tinha no topo da pirâmide social os chapetones. Chapetones eram aqueles que eram espanhóis, ou seja, nascidos na Espanha, e que vinham para o território da América assumir algum cargo importante, algum posto de maior relevância dentro da administração pública. Abaixo deles, na pirâmide social, a gente tem os criolhos, com dois L's, porque é uma palavra em espanhol, tá? Criolho, não é a mesma coisa que crioulo, que é aquele termo que se usava aqui na América Portuguesa para chamar os negros que eram nascidos, não na África, mas no Brasil. Eles eram chamados de crioulos. Os criolhos, na verdade, então, a palavra espanhola, ela designava pessoas brancas, tá? Então, os criolhos, em espanhol, com dois L's, são pessoas brancas, filhas de espanhóis, descendentes de espanhóis, só que nascidas na América. Então, elas não eram espanholas. Elas eram de território americano. Então, elas eram chamadas de criolhas. E por não serem espanholas, por não terem nascido na Espanha, mas terem nascido na América, não eram tratados de forma igual a como eram tratados os chapetones. Abaixo deles, na pirâmide social, a gente tinha os mestiços, ou seja, aqueles que eram uma mistura de povos brancos, com indígenas, com negros. Então, povos mestiços. E a grande maioria da população, 58%, era formada por diferentes povos indígenas e população negra vinda da África como escravizadas. Lembrando que na América Espanhola, houve uma grande utilização também do trabalho forçado dos indígenas, e não só de escravidão negra africana. Então, nós temos aqui os chapetones, que eram espanhóis, exercendo os altos cargos. O vice-rei, o capitão-geral, o arcebispo, todos esses cargos não eram assumidos por pessoas nascidas aqui na América, mas por pessoas espanholas, por esses chapetones. E por isso eles tinham o maior privilégio. Lembrando que eles eram 1% da população na América naquele momento. Então, era um pequeno grupo que detinha muitos privilégios. Abaixo deles, então, nós tínhamos os criolhos, que eram esses descendentes de espanhóis nascidos na América, que eram a elite da colônia. Eles eram a população mais rica aqui na região, e cada vez foram adquirindo mais riqueza. Só que, por outro lado, embora ricos, eles não tinham a participação política que os chapetones possuíam. Então, eles eram ricos, mas sem uma efetiva participação política, porque eles não podiam exercer grandes cargos. Eles eram, então, os grandes proprietários, os comerciantes, e eles passam depois a integrar os cabildos, no momento, então, do processo de independência. Os mestiços, eles cuidavam, então, de outros tipos de trabalhos, né? Eram os artesãos, os pequenos comerciantes, ou trabalhavam para criolhos e chapetones. Já, então, os índios e os negros, a população mais pobre, eram os mais discriminados, os mais explorados. No trabalho nas lavouras, nas minas, eles viviam uma situação muito difícil. E é por isso que esses vão ser os primeiros a se revoltar. E a primeira grande revolta nesse sentido vai ser a chamada Revolta de Tupac Amaro. Esse que está aparecendo aqui, na imagem abaixo, é o José Gabriel, que era um descendente da nobreza inca. E ele se revolta ainda na época do reinado do Carlos III, então, no ano de 1780 ocorre essa revolta, no momento em que o rei espanhol aumenta os impostos, os tributos sobre a população indígena. E aí, o José Gabriel assume o sobrenome de Tupac Amaro, em homenagem ao último imperador dos incas, e começa uma revolta com milhares de outros indígenas, contrários, então, a essa forma como eles vinham sendo tratados pela coroa espanhola. E essa revolta acaba ganhando grande força, milhares de pessoas participam dela, não só a participação de indígenas, mas também de mestiços e de negros escravizados, ou de negros livres, mas que viviam numa condição de miséria muito grande. Então, eles acabam aderindo a essa revolta, que acaba virando uma grande revolta popular, mas que rapidamente é sufocada pela coroa espanhola. O Tupac Amaro, junto com a sua esposa, foram enforcados e esquartejados, tiveram o seu corpo fatiado e espalhado por várias partes do território do vicerreino do Peru, onde essa revolta aconteceu, para servir de exemplo, para quem quisesse se revoltar, mostrar o que aconteceria com esses revoltosos. Mas essa revolta foi tão significativa, e vai trazer um medo muito grande para a coroa espanhola, a partir de então, porque eles viram que a população da América começa a se revoltar contra esse domínio. Mas essa figura do Tupac Amaro, ela é tão importante na história das independências, que até hoje, né, o Tupac Amaro estampa ali a moeda peruana, né. Mas para entender esse longo processo de independências na América Espanhola, a gente precisa também falar do haitianismo. O Haiti era um território dos franceses, lá na América Central. Então, esse território, que na época era chamado de São Domingos, onde havia uma elite branca, que formava 7% da população daquele território. 87% era formado por população negra, e o restante eram mestiços. E esses 87% negros, a sua grande maioria, era formada por escravizados. Porque aquela região foi muito explorada pela França, para plantação de fumo, de cana-de-açúcar, de rum, né, para produzir bebida alcoólica, de algodão. Então, assim, era a mais rica colônia dos franceses. Dois terços de toda a produção do comércio exterior dos franceses saía do território de São Domingos, onde hoje fica o Haiti. Então, aquela região, ela era extremamente importante para os franceses. E aí, em meio à Revolução Francesa, lembrem que, durante a Revolução, se acaba com a escravidão nas colônias, porque era meio contraditório, né, defender a liberdade, a igualdade e a fraternidade, mantendo a escravidão. Então, acaba-se com a escravidão nas colônias. E aí, com isso, né, ocorre uma grande revolta dos ex-escravizados na colônia do Haiti, contra a população branca, que tinha uma grande quantidade de privilégios, enquanto a grande maioria da população vivia na extrema pobreza. Então, há uma revolta dos negros escravizados, agora ex-escravizados, que se revoltam contra essa população branca. Aqui nessa pintura, a gente pode ver, né, essa população negra se revoltando, então, contra o exército francês, o exército branco. E aí, o que vai acontecer no Haiti, que vai servir de exemplo, depois de incentivo, vai ser, então, que esses negros e mestiços que viviam, então, na ilha de São Domingos, vão assumir o poder. E aí, aqui tem o Toussaint Louverture, o cara que vai se tornar, então, o líder dessa rebelião e que vai assumir o poder. E a gente fala em haitianismo, porque o que acontece na revolta no Haiti vai levar um medo muito grande para toda a América Espanhola e também para o Brasil. Porque quando eles assumem o poder, eles acabam com aquela elite branca. Ou, terminando com eles no meio da guerra, ou colocando eles em navios e mandando de volta para a Europa. Porque eles não queriam mais aquela população branca do território de São Domingos, porque eles sempre tiveram muitos privilégios. e aí tinha chegado um momento em que o Haiti, a ilha de São Domingos, seria governada pela maioria da população, que eram, então, os povos negros. E aí, isso levou um medo muito grande a todo o território da América. Porque havia um medo, né, de que houvesse grandes revoltas escravos que fizessem o mesmo, né? Pegasse a população branca e mandasse de volta para a Europa. Então, havia um medo muito grande a partir dessa revolta. E aí, o Toussaint Louverture vai governar de 1794, quando acabou-se com a escravidão nas colônias francesas, até 1802, quando Napoleão já está no poder e volta com a escravidão. Então, quem tinha sido libertado da escravidão em 1794, volta a ser escravizado em 1802. Pensa, então, no tamanho da revolta que vai acontecer no Haiti, principalmente daqueles que estavam livres e agora não estão mais livres, voltam a ser escravizados. Então, vai ser uma revolta gigantesca que vai estourar na independência no ano de 1804. Bom, já havia o território dos Estados Unidos da América que já era independente, mas lá era um território governado por população branca. Agora, ter um território governado por negros em 1804, conseguem a independência, conseguem botar os brancos num navio e mandar de volta para a França e eles assumem o poder, isso era um incentivo gigantesco para todos os territórios lotados de população negra, indígena, mestiça, que queria também a sua liberdade, que queria também a sua independência. E aí, passa a vir a ideia de que, se no Haiti foi possível, no resto da América isso também pode acontecer. E aí, em 1807 e 1808, o Napoleão, ele vai invadir a Península Ibérica, ou seja, ele invade Espanha e depois invade Portugal. Lembra que eu comentei isso num outro vídeo, onde o Napoleão, ele cria o bloqueio continental contra a Inglaterra e quem não cumprisse aquele bloqueio continental poderia ter o seu território invadido. Espanha e Portugal descumprem esse bloqueio e vão ter o seu território invadido. Então, o rei, o Fernando Sétion, ele vai ser deposto. Chega na América a notícia de que não tem mais um rei espanhol no poder. Assume lá o parente do Napoleão, assume José Bonaparte, mas aí é uma possibilidade ainda maior para que os colonos, para que os criolhos que viviam aqui na América comecem a organizar movimentos de independência. Então, a partir de 1810, esses movimentos vão começar a se organizar com maior intensidade. E aí, então, eles começam a se organizar em cabildos, que são as juntas governativas. Mas dá uma olhada nessa pintura aqui do lado. Pausa aí e vê o que tem de errado nessa pintura. Conseguiu identificar o erro aí? Espero que sim. Mas se não conseguiu, tem que lembrar um pouquinho daquela pirâmide social de como estava constituída a América Espanhola nesse momento e perceber que aqui na imagem a gente só tem brancos fazendo parte dessa junta governativa. Ou seja, os criolhos, que eram mais ou menos 13% da população, é quem está representado aqui, então, nessas juntas governativas. era quem estava se organizando para governar o território. Um território onde a maioria, mais da metade da população, era formada por indígenas e negros. Vão ser, então, esses criolhos, aqueles que já eram uma elite local, que acaba lutando, então, pela independência, de certa forma, em busca dos seus próprios interesses, em busca de conseguir melhorias para o seu grupo social, não necessariamente para toda a sociedade da América Espanhola daquele momento. e, na verdade, esses cabildos, essas juntas governativas, elas eram muito heterogêneas, porque dentro dela havia aqueles que desejavam se manter fiéis ao rei deposto, ao Fernando VII, mas querendo um pouco mais de autonomia para as províncias, e havia aqueles que eram partidários de uma independência total, de não ter mais nenhuma ligação com o Império Espanhol, de realmente se tornar autônomo, se tornar independente. E aí, para quem não se deu conta lá no início do vídeo, o nome da Copa é Libertadores da América, não por acaso. Ela é uma Copa em homenagem aos que libertaram o território sul-americano lá nos anos 1800. Então, quando o Tiago Leifert fala lá que futebol não é espaço para manifestação política, na verdade, o próprio nome da Copa já é uma manifestação política, né? É assumir a importância que tiveram esses libertadores contra o domínio espanhol aqui no território da América. E aqui a gente vê um monumento que está na cidade de Guayaquil, no Equador. Notem que aqui a gente tem as diferentes bandeiras de territórios da América do Sul. E aqui no centro a gente tem a imagem dos dois libertadores da América, né? O Simón Bolívar e o José de San Martín. E esses dois, embora fossem companheiros de luta, então, eles não tinham os mesmos projetos. Na verdade, os projetos deles eram projetos meio antagônicos, né? Bastante diferentes entre si. Mas aqui a gente percebe a rota feita pelo José de San Martín, que ele sai de Buenos Aires. Ele era um criolho, tá? Então, ele era um descendente de espanhol vivendo aqui na América que queria lutar por maior participação política para esse grupo. Ele sai de Buenos Aires, onde ele consegue a independência do território que vai se tornar Argentina. Migra, então, para Mendoza, Santiago, onde ele vai conseguir, então, a independência do Chile. Vai até Lima, onde ele vai lutar, então, pela independência do Peru. Lá pelo norte vem vindo o Simão Bolívar, que era um criolho também, um militar, que vai lutar pela independência do território, inicialmente, de Caracas, onde ele vivia. E aí, ele vai conseguir a independência, então, do que hoje é a Venezuela. Depois, ele segue em direção a outros territórios, passa pelo Panamá e vai vindo até Guayaquil, onde o atual Equador, onde eles, então, vão se encontrar e lutar juntos pela independência do resto do território da América Espanhola, que ainda não estava independente. Enquanto o José de São Martim achava que deveria haver estados independentes, cada território que ele fosse libertando formaria um estado, o Simão Bolívar, ele acreditava em um poder forte e único, que tinha estados independentes, mas estados solidários entre si e que formassem uma confederação. Tanto que ele, no território que ele foi libertando, aqui na Venezuela e Colômbia, ele vai chamar esse território, então, de Gran Colômbia. A ideia, então, do Simão Bolívar era constituir uma grande América independente e unida. Mas elas não trazem diretamente melhorias nas condições de vida para as populações mestiças, indígenas e escravizadas. Essas vão tendo que, pouco a pouco, lutar por melhores condições de vida. Uma luta que segue até os dias de hoje. Aqui nós vemos, então, a cena do encontro dos dois, do Simão Bolívar e do José de São Martim. E a gente percebe que aqui, então, surge essa ideia, esse diálogo em relação a esse pan-americanismo. A união, então, de todos os países americanos para conseguir derrotar o absolutismo europeu aqui na América. Durante o período de 1819 até 1830, o Simão Bolívar consegue manter vivo esse projeto. Ele vai formar a República da Grã-Colômbia, que vai unir os territórios da atual Venezuela, Equador, Colômbia e também o Panamá. As ideias do Bolívar permanecem ainda vivas em vários territórios da antiga América Espanhola com o objetivo de tentar unir forças para conseguir atender interesses em comum para todo esse território do Sul da América. Então, por exemplo, na Venezuela, o Hugo Chávez, que esteve no poder até 2012, depois assume o Nicolás Maduro, o Chávez troca, inclusive, o nome da Venezuela, que era Estado Venezuelano, para a República Bolivariana da Venezuela. E isso está muito ligado a um projeto de combate às injustiças, de maior participação popular, que passou a ocorrer no início desse século, na Venezuela, no Equador, na Bolívia. e aí se centraliza nessa figura do Simão Bolívar, que não tem nada de socialista, porque seria extremamente anacrônico, um erro de momentos históricos, dizer que o Bolívar era socialista, até porque o socialismo científico, determinado, com o seu padrão para dizer o que era o socialismo, ele ainda não existia. Então, tem como ele ser algo que ainda não existe. Na verdade, o que ele tinha era um desejo por maior liberdade, ele defendia, inclusive, a libertação já dos escravizados, ele já defendia um projeto de liberdade mais amplo. Mas não podemos dizer, seria um erro histórico, dizer que o Bolívar, ele era um socialista. E aqui nós temos um mural pintado pelo Diego Rivera para representar a independência do México. Essa é uma parte do mural, porque na verdade ele é bem mais amplo, mas essa parte, que é a parte central do mural, ela já mostra muita coisa, né? Primeiro que nós podemos ver uma participação de diferentes grupos sociais, porque nós temos militares, nós temos ali pessoas que parecem então de uma elite, nós temos aqui os padres que deram início ao processo de independência, nós temos aqui população mais pobre, nós temos aqui vários povos indígenas. A gente percebe por meio desse mural que o processo de independência do México, ele foi um processo que atingiu várias camadas sociais, lutando por Tierra e Libertar. Então eles lutavam por terra e liberdade. Enquanto lá no Peru teve a revolta do Tupac Amaro, onde os indígenas também lutavam por liberdade, aqui no território do México eram os camponeses que iniciaram então essa revolta clamando por terra, além da liberdade. Uma terra onde eles pudessem produzir. Aqui a gente pode ver o padre Miguel Hidalgo, que vai ser o primeiro então a organizar esse povo, esses camponeses, para uma luta organizada então para conseguir os seus objetivos. ele lutava então para que esse povo conseguisse a liberdade, conseguisse a independência com uma divisão da terra entre os pobres. Então não era apenas conseguir a independência, era um pouco mais do que isso, né? Era uma independência com igualdade. Algo que eu comentei há pouco, né? Que na maioria dos territórios da América Espanhola houve a ideia de independência para as elites criolhas, mas essa independência não atingia, não garantia direitos iguais a toda a população. no México vai haver a luta para que isso aconteça. Eles formam um exército rebelde com mais de 80 mil pessoas, o padre Miguel Hidalgo consegue dar fim à escravidão e aos tributos excessivos cobrados então desses camponeses, mas ele vai sofrer forte repressão por parte dos chapetones, dos criolhos mexicanos, o padre Miguel Hidalgo ele acaba sendo fuzilado e aí assume a liderança desse movimento o padre José Maria Morelos. Então a gente tem no território mexicano dois padres liderando esse movimento de independência que depois vai ser encabeçado por outros grupos. Até que em 1821 o general Agostinho Iturbide toma o poder e aí ele assume que o México está independente. É um general que assume para libertar o México das forças espanholas. Mas que reconhece a grande importância que teve a participação popular e a participação desses padres nesse processo que vai levar então à independência mexicana. Bom, mas as mulheres também tiveram um papel importante nesse processo de independência aqui na América porque esses exércitos de libertação eles não eram exércitos oficiais. Então assim, eles lutavam pela liberdade mas eles não recebiam um salário como recebiam por exemplo os exércitos realistas que eram os exércitos então da coroa os exércitos então espanhóis. Então os homens que iam para a guerra iam para a guerra é acompanhada das suas esposas dos seus filhos junto porque era uma guerra onde todos queriam alcançar liberdade. Essa primeira que aparece ali então a Juana Azurdui de Padilha ela era uma mulher soldado que lutou ao lado do seu marido e era um cara de muitas possas dono de muitas fazendas que vai organizar então um movimento guerrilheiro que vai lutar pela independência. Ela participa de 23 ações armadas muitas liberadas por ela que vão dar a ela o cargo de tenente coronel. Aqui em cima tem a Rertrudes Boca Negra que foi uma das mulheres que participou desse processo de independência com os seus filhos ela lutou pela independência ao lado dos três filhos e ela acaba sendo fuzilada porque ela quando presa não entrega os seus companheiros. E a terceira aqui é a Pola a Policarpa Sala Varrieta ela era uma costureira que trabalhava para ricas famílias lá no vice-reino da Nova Granada enquanto ela fazia o seu trabalho como costureira ela estava na casa dos nobres e ela ia buscando informações importantes que pudessem ajudar o exército de libertação que pudesse ajudar o exército independentista e aí então ela servia como informante ela buscava informações privilegiadas lá então nas casas onde ela trabalhava e levava essas informações para os que estavam lutando pela independência. Então mesmo que nos bastidores ela teve uma importante participação também foi fuzilada por ter participado desse movimento assim como aconteceu com quase todos e todas que participaram então desse processo de independência na América Espanhola. E aqui então nós temos um quadro resumo que mostra quem deu início a esses processos de independência e quando eles vão ocorrer. A começar pelo Haiti o primeiro território então da América Latina conseguiram sua independência em 1804 a partir dali a gente começa a ver uma série de revoltas como por exemplo alguns anos depois a revolta no México que vai ser liderada pelos padres que vai conquistar a independência do México e vai levar a partir do México a um processo de independência dos territórios da América Central inspirados nessa independência mexicana. Nós temos também aqui as independências trazidas por José de São Martim começa pela Argentina então em 1816 Chile em 1818 Peru em 1824 e as independências conquistadas pelo Simão Bolívar a Venezuela e a Colômbia em 1819 o Equador em 1822 e o Brasil hein o Brasil também vai conquistar a sua independência em 1822 mas eu não falei do Brasil nesse vídeo porque esse vídeo era para falar dos territórios da América Espanhola o Brasil fazia parte da América Portuguesa então o Brasil fica para uma próxima aula obrigado por ter chegado até aqui aproveita deixa um like aí se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo até lá e aí